O drama cretinos da Ron Chester aqui de novo, capítulo 5.1, ainda no 5.1 do Resident Evil 4, beleza? É um capítulo bem longo. Enfrentei os Iron Maidens, no vídeo anterior eu havia dito pra vocês como a gente faz pra eliminar os Iron Maidens. Peguei o Infrared Scope, o Scope Thermal, e a gente tem que seguir pra esta porta aqui, entendeu? Tá ok? Aí eu tenho o cartão aqui, o cartão não foi aceito por esse sistema aqui, entendeu? Então a gente vai ter que voltar aqui, aqui do lado, no freezer, na câmera do freezer, e fazer uma conversão, vamos dizer assim, converter o cartão pra passar ali. A gente vem nesta máquina, tá ok? Eu vou fazer a conversão por aqui, o Waste Disposal Card Key, é lá no... A gente vai pro lixão agora, se não me engano, tá o Waste, eu nunca prestei atenção. Beleza, convertido o cartão, vamos ver se agora ele aceita. Vamos dar um Use aqui, e insert o Waste Disposal Card Key. Beleza, agora aceitou, vamos dar um Open pra cá. Beleza. Ó, eu tô ouvindo barulho de correntes. Então tem inimigos aqui. Munição da TMP, para nós, vamos dar um pé na porta. Beleza, granadinha. O que mais que a gente tem aqui? Aqui tá aberto? Não, 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 não tem nada aberto. Beleza, 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 beleza. Tem duas formas de você matar os caras, ou descer e pegar eles, descer ali e pegar eles, ou você pode usar esse dispositivo aqui, entendeu? E a gente pode pegar eles. Deixar mais ou menos assim, que eles tão moscando, não ouvir o barulho. Peguei eles aqui assim, vamos ver se eu pego os dois. Peguei nenhum, cara, que droga, não consegui pegar nenhum. Vamos ver se eu pego mais alguém. Mais ou menos assim, só pego você. Vamos ver se eu consigo. Isso, vem cá. O lixo deve ser jogado no lixo. Beleza. Agora é tudo mal. Porque eu tenho a mão do Transformers aqui para me ajudar. Você também. Não adianta se esconder nem agachar para fazer cocô. Eu vou te pegar, otário. Aê, otário. O lixo no lixo. Assim. Beleza. São só três vezes que eu posso usar esse recurso. O resto eu pego eles na bala. Tá ok, eu acho que eles já estão aqui em cima. Opa. Essa aí. Você cai. Beleza. Tá ok. Deixa eu ver se o cara ficou vivo. Ficou. Não era para ficar, porque essa queda era para ele morrer. Morre. Morre. Morreu. Beleza. Deixa eu arrumar meu fone aqui, que está fora do meu ouvido, que eu não estou conseguindo ouvir o jogo direito. Beleza. Beleza. Tá. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Eu creio que não. Tudo nos strings. Isso aqui eu não posso pegar nada, porque não tem nada. Pé na porta. Vamos descer aqui na direita. Beleza. Vamos dar um check aqui agora não. Os caras não deixaram o item. Opa. É para pegar, fi. Green Harbour. É que se não ganha tem um Velvet Blue em algum lugar. Será que é aqui? Será que é aqui? Não é aqui. Tá. Não é aqui também. Vamos dar um check aqui. É um desfazimento. Talvez ele se levou em baixo. Tá. Eu esqueci o nome disso, mas como se fosse uma área de despejo ali, entendeu? Depois a gente vai ter que cair lá com a Ashe. Ela vai ficar toda pactosa, toda nojentinha. De ter que descer para lá. Isso aqui eu já vi, fi. Ah, esmeralda que tem aqui. Beleza. Não é o Velvet cheio de esmeralda. Tá. Vamos subir aqui para cá. Também aqui. Aqui não tem inimigos. Pegar essa ervinha amarela. Beleza. Esse é um dos capítulos mais longos de Resident Evil 4, cara. Eu acho que eu gastei uns 45 minutos só nesse capítulo. Granada de flash. Vou passar o pé aqui. Ah, não. Tenho que abrir. Beleza. E aqui nós temos... Deixa eu ver aqui. A Ashley. Nós vamos usar o rifle. Não se esqueçam de desequipar, de remover o termoscope. Entendeu? Porque a gente vai precisar do rifle agora aqui. Porque tem aqueles idiotas com armadura. Tá. Então vamos... Dar um flash aqui neles. Será que flash é necessário? Caramba. Meu Deus do céu. Quase me acerta. Eu espero que ele não venha correndo, cara. Putz, ele vai vir correndo. Eu vou ter que dar um tiro nele com isso aqui. Pelo menos derruba ele. Ai, morreu. Putz. Cara, por pouco ele não me acertou. Por muito pouco ele não me acertou. Eu vou dar a Madalena no rosto desse idiota. Ah, pra lá, filho. Tá na cabeça. Morre. Morre. Tá, cai de novo. Lembrando que, assim, se você não acertar na cabeça... É... Ele não é afetado. Ele não tem dano nenhum, entendeu? O tiro não afeta ele. Eu creio que não afeta. Mas, pelo menos derrubar com armas fortes. Por exemplo, a Madalena ou a Broken Butterfly. Deixa eles no chão. Aqui eu não posso abrir, porque eu preciso de um outro cartão. Eu preciso de um cartão aqui. E esse cartão vai estar, posteriormente, encontrando-se. Eu vou encontrar esse cartão dentro de um inimigo, cara. Pra você ter noção do negócio. Aqui foi por onde eu vim, pô. Foi isso mesmo? Não, não foi. Eu vou abrir essa porta aqui. Tem inimigos? Tem inimigos. Vou abrir a porta e recuar. Porque eles ficam todos aglomerados aqui. E eu só vou dar uns tirinhos. Só uns tirinhos. Deixa eu ver que arma que eu posso usar aqui. Tem um pouco da Black Tail. E... Um pouco da... TMP também. Então eu vou usar a Madalena. Que ela dá conta do recado. Ai, filho. Abre aí. Vamos. Eu sei que vocês podem. Pão, pão. Pão. Aí. Só você que tá aqui? Tá. Então, já que só você que tá aí, eu vou... Jogar isso aqui lá. Beleza. Isso. Fica aí. Madalena de novo. Ah, vai pra lá, porra. Ela precisa ficar do lado do outro lado. Cacete. Só você que tá aí? Beleza. Opa. Não aplaga não. Você tá com o escudo. Vai pra lá. Você tá tomando demais. Beleza. Perdeu a cabeça. Garoto. Tem mais aqui? Tem. Mais um garoto aqui. Ele vai cair lá embaixo. Não vem com essa gingadinha pro lado não. Aqui. Você vai lá pra baixo, filho. Você vai subir também? Beleza. Tem mais aqui do lado não? Não tem. Isso aqui eu posso passar lambida. Que eu acho que ele morre com a lambida. Chutinho. Beleza. Agora ele morre. Beleza. Vou lutar os itens aqui. Eu acho que tem uma granada de flash. Granada de flash aqui. E eu vou ter que combinar o amarelo com você. Beleza. E tá. Exame de raio-x. Não sei o que tá mostrando. Leon. Vão ser fora. Aqui do lado nós temos munição de shotgun. Para os íntimos Madalena. Tá ok? Beleza. Segui aqui do lado. É um open. E aqui nós temos um checkpoint. Caso vocês queiram salvar. Como eu tô apenas com oito minutos. Eu não vou salvar agora. Vou apenas coletar essa erva vermelha. Vou deixar ela aqui. Na onde que eu deixo? Tá. Eu vou carregar a minha... O Mind Thrower. Porque, né? Eu não preciso mais fazer updates dela. E deixa eu ver o que mais que eu não preciso fazer updates. Que eu posso carregar... Tá. Beleza. Acho que só isso mesmo. Blacktail. Vou abrir aqui do lado. Open. Beleza. Aqui tem um novo inimigo, cara. Aliás, o novo não. Tem um Iron Maiden aqui. Mas é um Iron Maiden muito mais forte. Entendeu? A diferença dele para o outro... É que se você fosse matar ele sem o Thermal... Você ia gastar muito mais bala do que você gasta com os outros. E... Ainda por cima... Ele tem uns espinhos nele assim. Bem feio. Se liga. Pode ver que ele é até meio cavernoso. Ele tem quatro... Laplagas. Entendeu? Você tem que tomar um pouco de cuidado com ele. Beleza. E quando você afeta ele, fica esses espinhos aí, cara. É bem tenso do lance. Tá. Isso aqui... Lá pra ele. Espero que ele não venha pra perto de mim. Se ele vier, eu estou preparado. Beleza. Beleza. Caramba. Foi uma explosão do cão. Tá. Morre aí. Beleza. Morreu, morreu, morreu. Morreu. Beleza. Aqui tem uma munição de TNP. Assim que você pega o jeito, cara. Não é difícil. Entendeu? De você matar ele. Eu vou tentar... Eu vou treinar. Eu vou treinar. Eu não lembro como é que faz... Pra você pegar eles na faca. Entendeu? Mas tem como. Eu só não sei se esse aqui tem como, porque esse aqui tem espinho. Então... Mas eu vou estar trazendo pra vocês, posteriormente, como você pode matar o Iron Maiden na faca. Tá ok? Então... Vai ser legal. Tá. Beleza. Aqui eu vou passar a metralhadora. Que eu gosto de destruir isso aqui. Que eu gosto quando o chão fica azulzinho assim. Eu acho legal. Não tem que ter uma esmeralda aqui. E aqui tem... O que tem aqui é maior e mais grotesco. O que tem aqui? Isso parece que um tisque de lixo, mas por favor. São... Experimentos vivos. Algumas coisinhas nojentas. Passar a lambida aqui. Ervinha vermelha. Deste lado. Tá. Beleza. Minha maleta tá ficando bagunçada. E assim que vai ficar. Vou arrumar depois. Munição de shotgun. Aqui nós temos munição de rifle. Beleza. E eu vou carregar. Tá. Pra poder caber mais. Equipo. Beleza. E... Tá. Aqui eu preciso ir pra cá. E fazer o que? Ah, eu já peguei o negócio aqui. Beleza. Se vocês quiserem dar um rolê neles aqui. Entendeu? Não gastar... A mine trower. Enquanto ele estiver afetado. Vocês podem. Porque tem um tanque aqui do outro lado. Um tanque... Flamável. Cadê o tanque? Cadê o tanque? Cadê o tanque? Cadê o tanque? Quero mostrar pra vocês. Ah, tá. O tanque eu acho que explodiu. Já naquela hora que... Eu joguei a mine trower aqui. No inimigo. Tanto é que explodiu esse vidro aqui. Eu peguei e falei. Nossa, que explosão. Então não foi só o da mine trower. Foi do... Desse tanque inflamável também. Entendeu? Passar por aqui. Vou dar um open pra cá. E nós vamos a caminho da torre de rádio. Aqui tem uns corvos. Vocês não se aproximem muito deles. Apenas peguem uma granada de flash. E tacem perto deles. Aqui eu conselho vocês fazerem exatamente isso. Opa, os outros não pegaram. Esses outros pegam ali. Beleza. Deve que gastar duas. Eu gastei duas, cara. Porque são muitos itens de dinheiro. Tenho que deixar 5 mil aqui, se eu não me engano. 5 ou 2.500. Ah lá, 5 mil. Verdade. 5 mil. Então pra não perder eles, né. Vamos fazer o que é certo. Lambida nesses barris. Beleza. Lambida aqui também. Tá, aqui não vai sobrar. Tem espaço sim. Porque eu vou fazer o seguinte. Isso aqui vem pra cá. Ah não, isso aqui vem pra cá. Sim, isso aqui vem pra cá. Desta forma. Beleza. Já abriu espaço pra mim. E eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Tá, deixa eu ver minha TMP como é que tá. Vou update dela. Tá, TMP, capacity. Eu tenho como. E o rifle, beleza. 40 mil. 28 mil só eu tenho, não. Então deixa quieto. Tá, eu tenho uns itens aqui pra vender, se eu não me engano. Tenho bastante esmeralda. Tem 7 esmeraldas, cara. Tem um Brass Pocket Watch. E... Tá, isso aqui eu preciso combinar depois eu vendo. Tá, e a gente vai subir agora para a Torre da Lá Rádio. Beleza. Aqui tem uma ervinha. Vocês coletem ela. Vamos passar pra cá, do ladinho. Beleza. Vamos dar um X aqui e tem uma pequena CG. Tá, o Leon tentou chamar reforço aqui, ou ajuda, para a busca dele da Ashley, mas aparentemente não foi bem sucedido. Tanto é que vocês viram a frustração dele aí. Mas as coordenadas foram enviadas sim, tanto é que depois vai vir... Bom, eu não vou dar spoiler aqui, vocês vão estar comigo que vocês vão ver o que vai acontecer, mas... Vai ser bem legal. The radio sign has been jammed. I can't connect my people. Tá ok? Beleza. Eu vou sair daqui. Tem um... Não tem nada aqui pra eu salvar. Agora eu preciso achar um checkpoint. Vamos descer pra cá, beleza. Beleza. Assim. Tranquilo. E vamos sair fora daqui. Beleza. Oi, tudo bem? Vamos voltar lá pra aquela... Aquele quartinho onde eu peguei a ervinha. Do lado tinha uma... Uma... Uma máquina de escrever. Aqui eu peguei aquele cartão. O... Quando eu matei o Iron Maiden que estava aqui. Aquele... Cheio de espinho. Ele deixou um cartão. Era aquele cartão que eu preciso... Pra... Abrir lá pra Ashley. Entendeu? Abriu a porta lá pra Ashley. Eu não vou passar por aqui agora. Porque eu vou terminar esse vídeo. E a gente continua no próximo. Vou dar um save aqui. Se você gostou, por favor, desse vídeo. Deixa um... Um like aí pra nós. Faz aquele comentário construtivo. E se possível, seu favorito pra ajudar na divulgação. Beleza? Meus canais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Grande abraço. Fiquem bem. E tchau.